Sempre com a perna de trás, sempre com a perna de trás, pra deixar mais fácil, sempre com a perna de trás Você tá avançando um pouquinho, no lugar, troca no lugar Isso, no lugar, você bate sempre no primeiro tempo no lugar Tá? Sempre isso aqui, no lugar Eu quero que vocês vão fazer três vezes, pode ser três vezes só Três vezes pra cada perna, o primeiro faz, depois o outro faz Situações que vocês conseguiriam aplicar na luta Disso que eu dei, de golpes diferentes, o que vocês fariam? Então, primeiro a gente vai começar com a perna de trás, tá? Eu pediria que vocês fizessem uma fila assim, ó Dois a dois, mas mais em fila, pra que eu pudesse conversar E você...